Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tranquilos, alegres, felizes, animados. Hoje eu vou passar a vocês a diferença entre tudo e todo. É muito simples a regra, muito simples, mas eu vejo que muitos de vocês têm muita dificuldade. Na hora de escrever uma mensagem, na hora de conversar, vocês acabam confundindo tudo e todo. Aí não sabe quando usa um, quando usa o outro. É bem simples. Eu vou passar a vocês aqui um quadrinho que eu fiz. Olhem. Ok? Então eu fiz esse quadrinho. Deixar ele ali, espero que não caia. Ok, então vamos lá. Tudo quer dizer a totalidade das coisas. Tudo, tudo, total das coisas. Tudo, ele é invariável, ele não muda. Ele não tem plural, ele não tem feminino, então tudo sempre será tudo. Somente tudo. Não existe tudo, não existe tudo, não existe plural, nem feminino. Em tudo, na palavra tudo. Ok? Então, o contrário de tudo é nada. Então, se você conseguir fazer uma substituição mentalmente naquela frase em que aparece o tudo, você estará em dúvida se coloca tudo ou nada. Então, faça uma substituição mental. Se no lugar de tudo você colocar nada, ficar com sentido a frase, aí tudo bem. provavelmente estará certo. Ok? Todo, todo quer dizer inteiro, qualquer, cada, todo é variável. Todo, sim, é variável. Todo tem plural, tem feminino, então, é... Todo, toda, todos, todas, aí vai depender do contexto da frase. Contrário de todo é nenhum, nenhuma. Então, contrário de tudo é nada e contrário de todo é nenhum, nenhuma. Então, vocês também façam a substituição, tentem fazer mentalmente. Se encaixar o contrário nenhum ou nenhuma, provavelmente estará certo. Ok? Eu vou dar alguns exemplos a vocês. Então, começando por todo. Todo, então, quer dizer inteiro, né? Ou qualquer. Então, eu comi todo o sorvete. Eu comi o sorvete inteiro. Eu quero viajar todo o Brasil. Eu quero viajar o Brasil inteiro. Notem que eu não posso falar, eu comi, eu comi todo. E aí, mais nada? Eu quero viajar todo. Todo, fica sem sentido, fica sem sentido a frase. Então, o todo, ele sempre precisa de um complemento. Sempre vai precisar de complementos. Um ou mais complementos. Um ou mais complementos. Então, eu comi o sorvete. Eu comi todo o sorvete. Eu comi o sorvete inteiro. Eu quero viajar todo o Brasil. Eu quero viajar o Brasil inteiro. Deu pra entender? Não podemos falar, eu quero viajar todo. E aí? Fica sem sentido. Então, sempre vai precisar de um complemento. Eu jogo futebol todo final de semana. Eu jogo futebol todo final de semana. Então, o todo também, ele indica um ato frequente. Uma atitude que sempre se repete. Eu viajo para São Paulo todo ano. Eu viajo para São Paulo todo ano. Todo dia, todas as manhãs. Então, todo, toda, sempre vai precisar de um complemento. De palavras que completem a frase. O contrário de tudo. O tudo não precisa de complemento. Então, nós conversamos sobre tudo. Pronto. Já está entendido que nós falamos sobre tudo. Tudo que era necessário. Então, você pode finalizar a frase. Nós falamos sobre tudo. Ou, nós entendemos tudo. Ok? Subentende-se o quê? Nós entendemos todas as coisas. Nós falamos sobre todos os assuntos. Mas, se você disser tudo, já completou a frase. Ok? Então, no caso das substituições lá, eu dei o exemplo. Nós conversamos sobre tudo. Então, se você quiser fazer mentalmente uma substituição para conferir. Nós conversamos sobre tudo. Então, nós não... Então, eu coloco não, que é o contrário. Nós não conversamos sobre nada. Então, encaixou. Nós conversamos sobre tudo. Nós não conversamos sobre nada. Ok? Encaixou certinho. Tudo e nada. Aí vem o todo. Nenhum, nenhuma. As palavras contrárias, né? Então, nós conversamos sobre todos os assuntos. Então, nós não conversamos sobre nenhum assunto. Então, substituir por nenhum. Ok? Tentem fazer isso. Exercitem isso em casa, onde vocês estiverem. Então, ficou claro que todo sempre vai precisar de um complemento. Nós nunca vamos falar... Eu comi todo. Eu verifiquei toda. O quê? Você comeu todo o quê? Você verificou todo ou toda o quê? Então, sempre vai precisar. Eu comi todo o bolo. Eu comi todo o sorvete. Eu verifiquei toda a sala. Eu examinei toda... Todo o trabalho. Eu examinei todo. Não. Eu examinei todo o trabalho. Eu analisei todas as respostas. Eu analisei todas as respostas. Ou eu posso dizer... Eu analisei tudo. Eu verifiquei tudo. Eu examinei tudo. Ponto. Aí está entendido que você fez tudo o que deveria ser feito. Então, se você usar o tudo, será sempre ao final da frase. Examinei tudo. Ponto. Não vai mais nada depois do tudo. Não pode ser usado. Examinei tudo resposta. Examinei tudo... Tudo da sala. Não, isso não existe. Eu examinei tudo. Ou eu examinei todas as respostas. Então, se escolher usar o todo ou toda, aí você vai ter que colocar sempre alguma coisa a mais na frase. Ok? Eu sempre percebo, quando eu recebo alguma mensagem, vocês errando nessa parte. Que Deus abençoe a tudo. Não. O correto. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Então, para finalizar a frase, você sempre vai usar o todo no plural. Meu bom dia a todos. Então, sempre será todos no final da frase ou tudo. Ok? Sempre vai finalizar a frase com todos ou tudo. Tá bom? Então, estou passando aqui no grupo para desejar a todos um feliz sábado, um feliz domingo. Então, a todos. Pode ser usado no meio também, mas se for finalizar a frase, então, que seja todos, somente ou tudo. Para finalizar a frase. Mas pode usar o meio também, como eu falei. Estou passando para desejar um feliz sábado a todos. Que todos tenham um bom dia. Ok? E não usem que tudo tenha ou tenha um bom dia. Tudo. Não. Sempre será todos. Todos os amigos, todos os alunos. Ok? Eu espero que tenha ficado claro a vocês. Que vocês tentem exercitar. Eu sei que não é fácil. Mas em português existe essa diferença de tudo e todos. Tudo e todo. Tudo e todos. Todas. Ok? Qualquer dúvida, podem estar me perguntando. Se não conseguirem entender nesta explicação, podem me chamar no meu WhatsApp. Pode me perguntar à vontade. Que eu não terei problema algum em estar respondendo a vocês. Ok? Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham realmente conseguido ver a diferença. E estaremos sempre juntos esclarecendo as dúvidas no que for preciso. Ok? Um beijo a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso?